Vamos colocar na real, a pessoa ter que trabalhar por uma escala 6 por 1 é inadmissível. Tem um movimento nacional que pede uma mudança na CLT que é inadmissível. Você pega a nossa juventude, que está no telemarketing, a juventude nossa negra, a juventude LGBT, está em empregos precários, em que você tem um dia na semana. E quando a gente diz da escala 6 por 1, simplesmente você concentrar a carga horária. É a redução da jornada de trabalho também, porque reduzindo a jornada de trabalho, você garante a ampliação do emprego e qualidade de vida, porque existe vida além do trabalho. Então é inadmissível você implementar hoje um escala 6 por 1. Lógico que a prefeitura vai ser uma ponte de apoio, através dos conselhos populares, de exigir ao governo federal que ele revogue a reforma administrativa, que foi um impacto brutal em cima dos trabalhadores, além da reforma da previdência que também trouxe um impacto. Agora imagina o trabalhador, velho. Que tipo de jornada você defende no lugar do 6 por 1? Jornada, você pode pegar jornadas, a depender do trabalho que for executado, você tem jornadas que podem ser jornadas de 22 horas, você pode ter jornadas de 30 horas. Então vai depender do tipo de trabalho a ser executado, que você garante com isso. Amplia o número de pessoas a ter emprego. Explicando para as pessoas, ou seja, como a jornada reduz, mas a empresa, ou enfim, aquela instituição precisa continuar funcionando, ela tem que botar mais gente para trabalhar. Justamente.